Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre o pacotão do dia da mulher do Lula. O Lula está querendo dar uma melhorada na visão dele, afinal o governo dele só tem tragédia, só tem problema, só gera problema. Ele resolveu fazer o negócio, não vou resolver os problemas das mulheres todas, criou um pacotão com um monte de medida para favorecer mulheres. Vamos entender o que ele propôs aqui, porque a maior parte das coisas não vai fazer muita diferença, mas tudo pode piorar um pouco a situação da mulher. Vamos entender esse assunto. Você sabe, lei positivada só piora a situação, não existe lei que resolve o problema, só existe lei que piora o problema. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Pescoço Escondido do Flávio Dino, Brasil Ladeira Abaixo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então o Lula fez esse escarcel aí, chamou o pessoal, não fez um evento, tinha um monte, todas as mulheres que estão na presidência da república, que estão lá no governo Lula, participaram e coisa e tal. E, bom, o que efetivamente ele fez de mais significativo? Isso, lógico, foi criar o dia da Marielle Franco, dia nacional Marielle Franco, 14 de março. Marque na sua agenda, não esqueça de fazer a sua homenagem à Marielle Franco no dia 14 de março. Eu estou sendo irônico, evidentemente. Ninguém nem sabia quem era Marielle Franco. Eu, que sou do Rio de Janeiro, não sabia quem era Marielle Franco até o dia que ela foi morta. É lógico, é um absurdo o que fizeram com ela. Não estou dizendo que não seja um absurdo aquilo. Sob qualquer aspecto que se veja, agir daquela forma, matar uma pessoa é um absurdo. Fico muito triste pela família dela, ela não tinha que acontecer isso de forma alguma, mas daí é querer colocá-la como uma pessoa importante. Ninguém nem sabia quem era Marielle Franco aqui no Rio de Janeiro. Enfim. Mas daí, você sabe, PT é PT. E é o que eu falo, as melhores coisas que os políticos fazem são as coisas que não fazem diferença nenhuma. Marcar o dia Marielle Franco, botar nome de rua, essas coisas são as melhores coisas que eles fazem. Por quê? Porque isso, na verdade, não serve para nada, mas também não atrapalha em nada. Quem se importa com isso não faz diferença nenhuma. A verdade é, as outras coisas que eles tentam fazer para ajudar as pessoas acabam piorando a situação. Então, vou dar uma olhada aqui, porque tem uma lista de coisas aqui, grande, que ele fez. Olha só quanta coisa que o Lula fez. Bom, a mais importante é que vem lá em cima, é a equiparação salarial. Pronto, o Lula resolveu o problema da equiparação salarial. Agora, mulher e homem têm que ganhar a mesma coisa, né? Não pode ter problema de equiparação salarial. Não pode ter homens e mulheres na mesma profissão, no mesmo cargo, ganhando diferente. Cara, é impressionante como é que o pessoal não consegue enxergar o problema óbvio que tem nisso daí, né? Como eu expliquei para vocês, já existe uma lei na CLT que proíbe a discriminação, né? Se for aqui na CLT, artigo 461, tá aqui, ó. Sendo idêntica a função, todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial e coisa e tal, corresponderá a igual salário, né? Sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, já existe isso. É o famoso equiparação ao paradigma que o pessoal faz aí, o tal da... É uma ação muito comum nas empresas por aí, né? O pessoal fica tentando achar alguém que faça o mesmo trabalho que ele, mas que ganhe mais, para pedir equiparação na justiça. É uma das coisas que acontece, né? E, bom, esse é o problema, né? Como é que o Lula vai prometer algo que já está na lei? Já está na lei desde a época do Getúlio Vargas, diga-se de passagem, né? E, bom, aqui eles colocam aqui que o Marinho assinará um projeto enxuto. Repara, eles não apresentaram o projeto, tá? Estão dizendo que o Lula assinou um PL para fazer isso. Na verdade, não, não tem o PL escrito ainda. Mas a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser pelo que eles estão dizendo aqui. E é um projeto enxuto para homens e mulheres terem salários iguais. Sim, agora a história do Lula vai resolver. Mas, afinal, o que é esse projeto? Bem, o projeto de lei vai prever multas a empresas que diferenciarem salários de homens e mulheres na mesma função, uma multa de 10 vezes o maior salário, né? Então, ela diz aqui, olha só que absurdo. Olha, a multa atual é só 50% do maior benefício da Previdência Social. Ou seja, até 5 salários mínimos. Um pouco menos do que 5 salários mínimos é a multa atual para a empresa que descumpre essa coisa aqui, né? Mas o problema não é esse. Nunca foi. Essa multa é ridícula. Ela não faz nem diferença, não faz nem cosquinha no final. Sabe o que o pessoal pede quando entra com a ação de equiparação salarial? Pede a diferença dos salários desde o dia que entrou na empresa. E daí que o cara ganha muito mais no final das contas. Essa multa aqui, olha, que ele fala aqui, artigo 461, né? Aí tem uns coisas aqui. Quando chega aqui no parágrafo sexto. Sexto parágrafo, no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de Previdência Social. Então, ou seja, o que eles estão dizendo é isso. Que hoje a multa é de 5 salários mínimos, mais ou menos, se for comprovado que isso foi um preconceito de sexo, né? Que a pessoa ganhava menos porque era mulher. Mas, como eu falei pra vocês, isso daqui é o que menos faz diferença no final das contas. Esse pessoal, o que eles fazem? Eles pedem justamente equiparação salarial. Isso significa todos os salários pra trás serem complementados até aquele valor. Férias, décimo terceiro, todos os benefícios, tudo mais. Então, no final das contas, dá um valor considerável quando o pessoal pede equiparação salarial. E, inclusive, esse é um dos problemas. Por quê? O que você tem muito empregado e muito advogado trabalhista fazendo é justamente o que o advogado, o que o pessoal faz, né? Tenta achar uma outra pessoa. Que, lógico, as empresas não deixam no mesmo cargo, né? As pessoas no mesmo cargo ganham o mesmo salário sempre. Elas não são loucas de botar salário diferente, senão elas acabam caindo nisso daqui. Mas o que acontece? O empregado acha um outro cargo que supostamente é igual ao dele, não necessariamente é igual ao dele, mas supostamente é igual, e daí faz um argumento pra dizer que não, que o cargo ali é igual ao meu, e coisa e tal, e não sei o que lá, então eu quero receber igual a ele. E, eventualmente, ganha isso daí. Esse é o problema que eu falo pra vocês. Você pode achar que isso daqui não faz diferença nenhuma, porque as empresas já obedecem isso daqui, mas a verdade é que ainda tem muito caso disso. É engraçado que o pessoal fala aqui, ó, a multa será agora dez vezes a maior remuneração. Beleza, é o menor dos problemas isso daqui. Mas tem problema, porque, como eu falo, fica um monte de gente querendo achar alguém que ganha mais, mesmo estando em outro cargo, e aí entra na justiça dizendo que aquele outro cargo, na verdade, é o mesmo cargo que ela, e com isso tenta ganhar essa parada. Então tem um risco pras empresas. As empresas, esse negócio, eu acho engraçado o pessoal falar aqui, não porque essa lei atual não pegou, essa lei que tem hoje não pegou aqui, olha só, ele fala aqui, ó, a Constituição já diz isso, mas a lacuna ainda persiste. Então a lei da igualdade de salários será mais enxuta, e vamos ver se essa lei pega, porque até agora não pegou. Caramba, como não pegou? O que mais tem na justiça do trabalho é lei, é processo de equiparação, não é o que mais tem, não. O que mais tem é pedindo coisa de rescisão. Mas é das coisas que mais tem, é uma das que mais tem na justiça do trabalho, é equiparação salarial. É o pessoal pedindo esse negócio aí, né? Enfim, pegou, infelizmente pegou. Pegar, pegou. Resolver, não resolve nada, né? Mas aí tem o pessoal que fala assim, ah, mas como é que pode? É porque as empresas realmente pagam mais para o homem do que para a mulher, porque eu vi que é 22% a diferença de salários e coisa e tal. Não, essa diferença de salários é porque as mulheres tendem a escolher profissões de um tipo, enquanto homens tendem a escolher profissões de outro tipo. Os homens tendem a escolher mais profissões tecnológicas, que mexem com coisas, com matemática e coisa e tal. As mulheres tendem a escolher profissões mais na área de humanas, de relacionamento RH, esse tipo de coisa. Assim, lógico, não são todas as pessoas. Tem homem que vai para essa área de cá, tem mulher que vai para a área de lá também, isso tem todos os tipos. Mas, na média, a maior parte das mulheres acaba preferindo relações, acaba preferindo profissões na área de humanas e homens na área de tecnologia. E isso é um problema. Por quê? Porque a área de tecnologia, a nossa sociedade é uma sociedade tecnológica, uma sociedade que vive da inovação. Então, naturalmente, você acaba tendo salários mais altos para engenheiros, para o pessoal técnico na área de engenharia e coisa e tal. Então, você acaba tendo um salário maior para os homens do que para as mulheres. Não porque exista um homem e uma mulher na mesma função com salários diferentes. Não é isso. O que tem são as profissões diferentes. Quando você faz a conta da empresa, você vai ver que, na média, os homens ganham mais do que as mulheres, porque as profissões das mulheres são diferentes das profissões dos homens. Enfim, ou seja, não vai resolver nada isso daqui. Não vai mudar absolutamente nada essa lei, porque hoje já existe essa lei. E as empresas não descumprem, porque a pena não é apenas cinco salários. A pena é muito maior do que isso. A pena real é a equiparação. É você ser obrigado a pagar toda a diferença desde o momento que aconteceu a coisa. Isso que o pessoal se esbalda. Aí, ele entra noutra aqui, que é dignidade menstrual, que vai fazer o compromisso de distribuição gratuita de absorventes no SUS. De novo, outra coisa que o Lula falou que fez, mas não fez não, ele falou que vai fazer. Ele assinou um compromisso de fazer isso. E o pessoal está vendo isso como uma coisa positiva, mas não é não. Por quê? Hoje, com o Bolsonaro, ou até a época do Bolsonaro, eram as prefeituras que faziam as compras de absorvente para a distribuição da melhor forma que achassem. O que o governo do Lula está fazendo? Muito espertaralhamente, isso aqui não é uma medida de ajudar as mulheres, isso aqui é uma medida de fazer licitação bacana. Sabe aquelas licitações gostosas, que o pessoal gosta de fazer? Então, ao invés de fazer licitação em cada prefeitura, em cada estado, agora vai fazer uma licitação só no governo federal, com aqueles 20%. Hum, gostoso. O pessoal vai se sair bem pra caramba nisso daí. É o que eu falo. O SUS, meu amigo, você acha que o SUS é um sistema de saúde? Não. O SUS é uma máquina de fazer licitação. A especialidade do SUS é fazer licitação, porque, meu amigo, o que nego ganha de dinheiro, o que enriquece gente no SUS com licitação? Enfim, então, essa é a história. Essa aqui é lei para ajudar os corruptos do Lula. Investimento em 40 unidades, quer dizer, 40? É sério isso? O cara está prometendo 40 casas. Isso vai resolver o problema de quem? Tem 60 milhões de mulheres no Brasil. 40 casas. Cota para vítimas de violência. Vai ter uma cota. Ele anunciou que vai fazer um decreto. Não tem decreto ainda. Anunciou que vai fazer um decreto regulamentando uma cota de 8% para mulheres vítimas de violência nas contratações públicas. Ou seja, o pessoal aí que é casado com mulher concurseira, toma cuidado, hein? Para a mulher resolver usar um truquezinho e fingir que apanhou para ganhar, para entrar no concurso público, toma cuidado. Bom, o dia Marielle Franco. A melhor coisa desse pacote foi o dia Marielle Franco. Como eu falei, não serve para nada, mas não faz diferença nenhuma, né? Assinaram a Convenção 190 da OIT. Não, porque é o primeiro tratado para reconhecer o direito das pessoas e coisa e tal. E, meu amigo, se prepara. Eu vi esse tratado estar aqui. Olha só. Sabe quantos países assinaram essa convenção até hoje? Dois. Uruguai e Fiji. O que você acha que ninguém mais assinou esse tratado aqui? Porque o tratado é totalmente aberto. É típico de CLT. Olha só. O termo violência e assédio no mundo do trabalho refere-se a um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis. Espera aí. Mas quais práticas, né? Ou de suas ameaças. De ocorrência única ou repetida. Tá, mas o que que é? Que visem, causem ou sejam suscetíveis de causar dano físico, psicológico, sexual ou econômico e inclui a violência e o assédio com base no gênero. Ou seja, praticamente qualquer coisa que você quiser, você encaixa nisso daqui, né? E mais do que isso. Não é só isso não. Olha só. O termo violência e assédio com base em gênero significa violência e assédio dirigida às pessoas em virtude do seu sexo ou gênero. Ou que afetem de forma desproporcionada as pessoas de um determinado sexo ou gênero e inclui o assédio sexual. Ou seja, qualquer medida que você tomar, se essa medida impactar de formas diferentes homens e mulheres, isso já é violência de gênero. Olha que coisa. Praticamente qualquer coisa pode ser isso. Enfim, um monte de nada que tem aqui. Ele depois botou mais um monte de coisa aqui, construção de creche. Nada que esteja pronto. Ele só anunciou promessas, só prometeu coisa aqui. Financiamento no cinema. Sim, lógico. Lei Rouanet, eles têm pra caramba mesmo. Enfim, um grande pacote que não quer dizer nada. O Lula está desesperado para precisar fazer esse tipo de coisa. Um pacote tão vazio que não quer dizer nada. É realmente muita vontade de tentar aparecer alguma coisa positiva. Está desesperado por qualquer coisa positiva nesse momento. Não está conseguindo, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.